Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira, dia 18 de maio. A Prefeitura de Duque de Caxias, através das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, segue com a campanha de combate à dengue no município. No dia 19 de abril, aconteceu o lançamento do projeto 75 mil soldados contra a dengue, que tem como objetivo conscientizar os alunos da Rede Municipal de Ensino sobre a importância da prevenção e do combate à dengue, destacando os hábitos de higiene ambiental que ajudam a prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Um incêndio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, deixou pelo menos duas pessoas mortas e oito feridos na noite desta última terça-feira. O episódio aconteceu na Clínica de Reabilitação Caetana Greco, no bairro Jardim Paraíso. A Polícia Militar foi acionada. Chegando no local, os agentes prenderam um homem suspeito de 24 anos de ter provocado um incêndio e o levaram para o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A unidade também recebeu outra vítima de 41 anos com queimaduras nas orelhas. Outros quatro feridos, de 15, 19, 23 e 24 anos, estão no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após a cidade do Rio de Janeiro registrar a manhã mais fria do ano nesta quarta-feira, com termômetros marcando 13,2 graus no alto da Boa Vista, a previsão é de que a próxima madrugada seja ainda mais gelada. De acordo com o Alerta Rio, a expectativa é de 11 graus. Meteorologistas explicam que o ar muito frio da forte massa de ar de origem polar que entrou no Brasil é o que tem causado essa acentuada queda de temperatura não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados do sul, sudeste e do centro-oeste do Brasil. Ao longo desta semana, as baixas temperaturas permanecem e os termômetros não passarão dos 22 graus. Máxima registrada prevista para o próximo domingo. Em mais uma ofensiva contra o Poder Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro do PL apresentou ao STF uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Em mensagem a aliados por um aplicativo de mensagem, o chefe do executivo afirma que adotou a medida devido à postura do magistrado de desrespeito à Constituição e ao desprezo aos direitos e garantias fundamentais. O processo tem pouca chance de prosperar na corte, mas deverá ser usado politicamente pelo mandatário que tem feito ataques reiterados ao Supremo. O cantor Renatinho, vocalista do grupo de pagode Boca Louca, passará por uma cirurgia nesta quarta-feira em um hospital na França. Ele precisou ser socorrido após sofrer um infarto agudo do miocárdio na última terça-feira, dia 17, em Paris, onde o grupo iria realizar um show pela turnê europeia. Ele foi socorrido e levado inicialmente para o Hospital Saint-Louis, sendo transferido em seguida. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele realizará uma cirurgia ainda hoje. O estado de saúde do cantor é estável e ele deve realizar novos exames antes do procedimento cirúrgico. O grupo de pagode teve que cancelar os shows que faria neste fim de semana em Manaus e em Itaguaí. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima quarta-feira a todos e até a próxima edição.